Tô no apetite, é foda. Que isso, rapaz. Os caras já estão prontos, rapaziada. Bota 4-4-2 e vamos aquecer aí, meu time. Não é possível, mano. Não, vou mandar uma rima aí. Manda uma rima aí pra eu mandar de áudio aqui, ô Pistoladas. Oi, pois não, meu amigo. Fala comigo. Entendi. Mano, já mandei o Discord pro Gago aí, véi. Só entrar. Já tamo aqui, já, aquecendo. Eu não te entendi, mano. Precisa mandar uma riminha. Pra aquecer? É. Pera aí, quem que falta? Ué. É o Júlio. Mano, falta... Eu? E calma aí, foi mal. Ah, porra. O que que é isso? Já aquecendo o bolzão aí, mano. Pô, mas é essa formation aí mesmo? Mano, ô meu time, cadê nossos laterais? Então vambora, não. Nosso volante. Tá faltando três jogadores, é isso? Procede? Mano, falta o... Não, falta dois, né? Que o Pistolada tá no banco ali. E o... O Galego, né? Falta o Galego e mais um. O Galego não vai jogar, falta dois aí. Tá, então por aí. Ô, colegadas, muda a sua posição que você tá de meia ainda. Acho que você não tem o Galego do fim lá. Como é que eu faço pra fazer? Tem usadas e tem um parceiro ali também. Vai ali em... Predefinições. Predefinições. Tá PD já. Ah, então beleza. Então fez jogo. Mano, alguém... Aí, na moral mesmo. O meu... E não é o controle, mano. Tá puxando pra esquerda, não tô nem conseguindo entrar em campo. O bagulho tá zuretado, mano. Ó, mete o mouse aí. Pode ser que você esteja no mouse também. Ó, já me botei pro... Ah, o L.E. é a pá. O bagulho fica zonhado. Pera aí, não bota o de L.E. não. É o lateral esquerdo da tropa. É o lateral esquerdo da tropa. Mão de Deus sobre o meu mouse. Porra, eu não consigo ir pra MC, mano. O bagulho tá... Formação mesmo, rapaziada? Galera, a gente tá precisando de lateral, galera. Lateral zadas. O Galego tá mal. O que que será que aconteceu com o Galego, hein? Agora acho que eu consigo ir pra MC aí, mano. Tu voltou mesmo, Biro? Foi o Gago que montou o time do Yuri. Já vi tudo. Eu já vi tudo. Vai, é a panela, hein? Caiu na casinha. Caiu na casinha. Pô, aí consegui. Consegui entrar em campo. Vamos embora. Pô, meu time aí. Já com o Gago, eu consegui. Nós precisamos de dois laterais aí, mano. Urgente, contratação de última hora. Lateral, esquerda, lateral e direito. Eu tenho um, hein? Cara, bom e resenha. Bom e resenha. Chama aí, bom e resenha. Pô, isso aqui. Lateral, lateral. Pode puxar, pode puxar. Vai desafiar o time lá, vocês? Não, pode puxar. É, é. Vocês que sabem, não. Vocês que sabem. É que vai ser o capitão, Biro? Pode puxar aí, pai. Aleatório ou X1? Os caras tão prontos lá já ou é o TG? Acho que os caras tão prontos lá não ainda, do Yuri. Do Yuri. É, do Yuri ele acabou de entrar, mano. Vai demorar um pouco ainda. Dos amigos aí. É, tenta puxar contra os amigos aí. Melhor puxar contra os caras lá primeiro, velho. É, daí, velho. Vai com dois bots? Não, pô. É, só sete, eu acho. É, pra testar tá de boa. Não tá falando nada ainda, não. Tá, vou buscar aleatório, então. Vambora. Não, aleatório. Pudeu. Porque é aleatório, a gente vai pegar só aqueles caras com duas crianças no time, só pra jogar com nós, tá ligado? É, bota o contra aí. Os caras já tão prontos já, não tá não, TG? É, já chama lá, mano. Os caras já tão prontos. Qual que é o nome do time dos caras lá, meu caro? Vou chamar, então. Pode chamar? Tudo. Já achou o lateral aí? E, TG? Qual o nome, TG? Feio Nomos. Feio Nomos, é. É que isso aí é os amigos do TG, eu acho. Não é o do Yuri, não. Feio. Feio. Isso aqui é só pra aquecer, pô, pra nós chegar bem no jogo. Vamos só picar, pô. Feio Nomos. Aí, o ninja não tem a voz do Kraut, TG? Não, a gente pudesse chamar a fala, que tá dando gatilho aqui. Sou eu, cara. É o Kraut. Já pode já, mano. Ah, é a tua, porra. É a tua, que é isso? Aí, anda. Aí, ó. Ainda. O Kraut nem é doido aí, não. Tá vendo aí? Tá brincando, pô. O cara cavou simplesmente um sotaque, falou, vou tentar acertar a chance. O cara é de 50%, tá ligado? Ele errou. Pô. Caralho. Foi quase, passou perto. Pô, se tu mantém a mesma vozinha, eu acreditava. Ih, Feio, ônumus? Feio, ônumus? Ah, não. Aí, ô. Já achou, já? Já achou? Já. Poupiu, se eu achar a lateral, dá um salve que eu consigo a coisa rápida aqui. Dois palitos. Beleza, beleza, beleza. Aí, ó. Oi, vamos, vamos, o time. É, mano, eu também confio mais no Pai Vim, mano. Os caras estão falando aqui que o Yuri só está com o profissional, mano. Ai, não, não, não. Panela? Panela! Poder do táxi? Calma, mano. Se liga que daqui a pouquinho tem bola rolando e bola de esquerda que a venda está. Mentira, eu não tá com baseado. Contratado de fora. Você não pode perder. Isso, a cidade do time é contratado de fora. Isso é inacreditável. Não dá pra me comparar não com o goleiro dos caras, viu? Inacreditável. Bora, meu time. Concentração aí, véi. Vambora, time. Vamos. Se concentra. Já fecha o teu buraco aí no meio. Oh, meu Deus. Esse aqui é o quê? Esse aqui é amistoso normal ou é com amigo do TG? Amistoso. Amistoso com amigo do TG. Eu misturei tudo. Essa partida vai ser legal de assistir. E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? O cara é rápido. É, os caras sabem o que faz, mano. Boa. É o gol. É o gol. Ai, ai, ai. Você já viu que hoje eu tô com o molho, viu? Hoje eu tô com o molho. É minha? Nossa, o que aconteceu aqui, velho? É porque meio que não colocou pra mim, tá ligado? Pudeu. Vou pegar. Ua. Vou pegar e sair jogando tranquilo. Olha a tranquilidade, ó. Olha a tranquilidade, ó. Melis, meu Deus. Ai, isso foi foda. Pequei, pequei, mas eu ouvi com a mão. Pirei. Não, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, tá péssimo, velho. Tá péssimo. Não, peguei, peguei, peguei. Não, não, não. Não dá o combate. Isso, boa. Boa, velho. Quase pega, quase pega. Saiu na foto. Quase pega ali, já, bom. Relaxa, relaxa, relaxa. Cala nela, pô. Vira em bar. Posso dar uma galera, mano. Se for vale, der um se rinde. Tipo assim, não os botões escorrem pra nada. Só fica com o cursor no analógico que anda, porque daí o boneco não vai... Isso, eu. Nossa. Vou só diminuir esse narrador aqui que o cara tá falando alto pra caralho aqui. Calma, chato bom. Isso. Nossa. E aí, curio? E aí, a... E aí, a... Nossa, velho. Eles devolveram, eles devolveram. É ruim, né? Humilde, 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 humilde. Foi humilde, eu diria. Humilde o caralho, que agora é gol. Fudeu, eu tô com dois. Galera! Galera! Mano, tá paz, paz de Cristo. Paz de Cristo. Não, TG, não, TG. Paz de Cristo. TG, peguei. Nossa senhora. Vamos lá. Ei, esse primeiro combate não dá, mano. Deixa eu, mano. Deixa que eu dou primeiro que você, tá ligado? Oxi. Ah, vai tomar no cu, galera. É futebol, velho. Olha aí. Na área, hein? Bola do caralho. Ah, ele não tem que errar, não. Que isso, mano? É horrível! É horrível! É horrível! Caralho! Isso, meu atacante! Porra, ele deu mortal carpado na bola, né, boy? Porra, é essa, velho? Só cerquei, hein? Pegou, Clint. Amor. Boa. Ah, valeu, valeu. Valeu, viradas. Calma, Biro. O chupingou ali. É minha? Sai fora, porra. Calma, calma, meu bot. Calma, meu bot. Isso. Legal, Paiva. Caralho. Pegou, pegou. TG, deixa. Mano, tá pesado aí também. É nossa. Mano, aqui tá suave. Mano, aqui tá de boa, velho. Inclusive, a minha movimentação tá cada vez mais... Olha o facão. Olha o facão que eu fiz. Beleza. Ah, velho, quem que é esse desgraçado desse Gab Silva aqui, viado? Moleque, o que eu vou fazer uma macumba pra você... Que isso? Que isso, cara. Peraí, é minha? Boa. Esse cara não é bom não, hein? Que isso, menino? 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 Ah, não. Eu tô especial, eu tô especial. Tô aquecendo, tô aquecendo, tô aquecendo. Eu tô aquecendo, rapazinha. Eu tô aquecendo, é isso, cara. Tentei fazer igual o Paivinha aqui, deu errado aqui, pessoal. Valeu. Passou, passou, paizão. Corre. Esse tal de analógico aqui não é sempre que ele funciona, não. Ai, falta, falta, mano, falta, mano. Não vai dar, beleza. É, nossa, escantei legal. Primeiro pênit. Primeiro pau, primeiro pau. No primeiro, no primeiro. Primeiro pau. Então é o primeiro, pedir o primeiro é o primeiro. Caralho, foi horrível também. Desgraçado. Aí é só acercar que ele vai correr. Boa, tiradas. Facão, facão. Linda Paivinha. Enfia nele. No gol, no gol. Legal, legal, legal. Meu Deus. Quase que ele marca o pênalti. Mita firula. Ó, ó, no primeiro. Curto, curto. Não, calma, calma. Curtinho aqui, cabeludinho. Ai, 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 ai. Eles peidaram, eles peidaram. Dribla 5, paizão. Segundo Paivinha. Aí, aí, cai ali, cara. Briga com ele, não. Aí deu mesmo, deu mesmo. Contra-ataque. Não, é possível mesmo. Eu não defendo não, cara. Não, mas... Ui, cara... Isso não é culpa do goleiro, não. Deu bem-vindo. O Ninja, com você, Ninja. Com você, Ninja. Ai, Musna. É o Ninja. É o Ninja, o caralho. Ai, ninja. Ninja, Ninja. Não é possível, cara. É muita categoria, pouca mida, ninjadas. Tô subindo, viu? Tô subindo com o time. Calma, tem que ter 5-0-0, acho que não, no momento, Ninja. Dá, 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 facão! Nossa, sabe muito, sabe muito. Primeiro, perde. Tenta no primeiro aqui pra mim ver, mano. Você não testa na cabeça nada. Então vai lá, mano. Então foi. Ó, viado. Ó, o primeiro dele, mano. Ô, Lua Santana. Vai com calma aí, ô, Lua Santana. Que pariu, vesgo do caralho, meu irmão. Inimigo do acerto, mano. O cara tá mordendo aqui, hein, rapaziada. Parece que a marcação tá mais acirrada aqui em cima na ponta esquerda. Ao meio, ao meio, ao meio. O que é isso? 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 Não é possível. Um, boa. Relaxa, se ele vir eu pego. Boa, TG. Altinho. Ah, bom. Baia maluco. Coringadas. Death Note. Bolão. Só para ser. Nossa, briguei ainda, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso ninja? Oi ninja, se for para tomar gol nesse jogo. Não. É, então né. Eu vou defender então. O que é isso? Ah mano, caralho. Tô em mim, velho. Tô treinando, hein? Tá pegando muito. Nossa, velho. Ainda bem, velho. Se passa ali, eu ia morrer, velho. Que isso? Não, vai ser 2x0 a gente se jogou. 2x0. Mano, o cara tá perguntando se a gente... Se a gente tá jogando corujão, meu irmão. Como é que a gente faz jogar corujão com um time desse aqui, meu irmão? Você tá de sacanagem? Esse corujão quer 3 óbvios pra tá todo mundo brigando. Jogou aonde? Ah, eu já fui campeão, eu sei lá. O negócio é free party. Meu amor. Você resolveu a lateral aí, Clint? Mano, se puder chamar... E aí, Coringado? Tem cara ruim aí ou só cara bom? Tem os dois? Então chama o bom. Ué. Valeu. Coringado, eu vou passar na esquerda já milhão. Foi mal, tá me comendo. Não tá certo, tem que se alimentar. É isso. Comer a penta. Obrigado. É isso, Coringa. Legal, TG. Biela. É isso, chatobão. Olha o Biro. Mas que time é esse, mano? É o Pênis Guardiola ou ele? Ah. Mais uma. Nossa. Ah. Olha o Pinto. Dionte, não é ele? Acho que é. Eita. Lá é ele. É lá ele. Boa, Nijada. Boa, Nijada. Fica abaixo. Olha o voz dos caras. Que bola. Que bolão. Para dele. Para no... Caralho. Caralho. Aí, e agora? Vocês querem onde? Segundo pau. Segundo pau. Segundo pau. Sozinho no segundo. Eu sozinho no segundo. Vou avancar. Vou avancar. Então é tu, paisão. Então é tu. Eu. Viado. Eu falei no segundo, ele mandou no primeiro. Eu sabia que isso ia funcionar. Tem que falar invertido. Pode cruzar. Cruza não. Quebra, quebra, bote. Tá bom. Bolão. Penalidade. Dá cartão para esse agressor e vai cadê. Dá vermelho para ele. Não, não. Aqui eu vou passar, mano. A regra é quem sofreu bate. É isso? É pro gol. É pro gol. Tem que ser pro gol nessa falta aí. Quem que sofreu? Quem que sofreu? Eu acho que é melhor tocar nele curto, né? Não é o Kling. Você joga mais ou menos. Então vai. Vou no Kling. Vou no Kling. Vai no azul, mané. Toma, mané. Ih, é isso? Que isso, rapaz? Que bagulha, rapaz. Que isso, velho. O que que ele tentou fazer ali, velho? Ele ergueu a bola pra mim. Ih, é isso, rapaz. Boa, TG. Boa, TG. É isso. Futebol de areia e os caralho. Olha esse jogador de FIFA, galera. Ele ergueu a bola pra mim. Do bem. Aí é foda pra mim. Cadê na área? Ih, Kling. Da Kling, da Kling, da Kling. Nossa! Mas ele não quer chutar não. Ué, mas o cara tá me cavallando aqui atrás. Pega, pega. Vai, 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 vai. Ai, cara. Caralho. O cara ficou catucando ali, velho. Ixi. Tô tentando apertar quadrado e o cara não chuta. Cara, eu vou jogar contra a build. Essa build que tá horrível, velho. Pera, foi tu que montou a minha. Agora fudeu, tá? Agora fudeu. Agora fudeu, mano. Aí, agora deu merda. Deu nada. Peguei, peguei. É isso, mano. Que aranhado. Relaxa que ainda tem ainda. Vem, vem, Kling, da Kling. Eu? Vai ser milhão. Hum, valeu. Mano, vou te falar qual que é a verdade, tá? Nosso time tá fazendo uma pre-season pra hypar a nossa torcida e nós estamos tomando taca do nosso pre-season. Não vai vender o uniforme esse time, Klinger. Uuuuh. Não, não, não. Não, não, não. É isso, professora. Não, não. É isso, professor. Três pênaltis na sua conta. Três pênaltis na sua conta. Não, pera. Calma. É o Ninja. É o Ninja. É o Ninja. É o Ninja. No meio. Ninja. Ninja. É o Ninja. É o Ninja. Falha no alca, porra. Ainda bem, velho. Ainda bem, velho. Ô, Baiano. Quem fez o pênalti? Não, filha não, Klinga. Eu fui ou não, foi o pênalti. Irmão, a diretoria viu ontem, reviu o VAR. Que isso, rapaz? Ah, nossa, velho. Um foi o pinto, um foi o pinto que fez o pênalti. Um, dois. Eu fiz um. E foi o do 5x1. Só lembrando uma coisa, que a gente está jogando com menos dois, viu, mano? Mano, e aí? É mesmo, hein, velho. Vocês têm que convocar rápido os outros dois aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, mas, mano, vocês viram o que aconteceu ali? O cara estava sem a bola e tomou carrinho e foi... E deu pauta nele. Sem a bola. Isso aí é absurdo, cara. O Hulk está certo mesmo. Darão que eu bosta. Cruza! Cruza! Valeu, botizada da gama. Que isso. Se esse bot estivesse no Titanic, ninguém tinha morrido, velho. Esse cara é foda, velho. Vambora. O time está tomando um 0x0 aqui na nossa primeira... Na nossa primeira partida da noite, pessoal. Pega ele aí, mano. Pega esse palco aí pra clicar. Pega esse palco aí, mano. 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 Sai, sai, sai. Bora, bora, ninja. Bora, ninja. Eu quero correr, eu quero correr. Isso, é isso. Bota pra correr, bota pra... Bota a taxa frente. Nossa. Nossa, que pariu, rapaziada. Perte nunca. É ele, profissional da porra toda. Vim bom, goleiro, toque pra... Não, não é possível, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Caralho, pão. Não é possível, mano. Só por causa disso eu vou banir alguém aleator do chat aqui, mano. Pode escolher um aí pra ser banido. Eu, verdade. Esse tipo, o cara vazou. Vai me. Que isso? Rapaziada, se esse aqui for o aquecimento, já falo, nós vamos tomar. A gente tá aquecendo ou perdendo a confiança? Exato. Aquecendo, tô aquecendo. Olha, os caras estão enrolando aqui no 0x0, tá vendo que nós estamos muito superior no time, no jogo. O cara tá peidando e se borrando. Que isso, Piu? O que é isso, Piu? O que é isso, Piu? Então vai, moleque, vai jogar, vai. É agora, é só fazer. É agora. Caralho. Nossa, galera. Espera, TG, que eu tô cobrindo suas costas. Vamos esperar ele trimbalar. Pega ali na ponta. Ah, já era. Ué, rapaz! Mano, o que é isso, Piu? Tô atrás, TG. Mano, é TGO brabo ou TGO brabo? TGO brabo, TGO de Tiago, entendeu? Ah, tem que ser TH, Piu? Mano, vão atacar todo mundo. Chega aqui, Taylor Swift. Sobe aqui também, vem todo mundo aqui. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Vem, 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 vem. Aí é gol, aí tem que fazer o gol. Ah, mano, vocês são muito pipoqueiros, velho. Faz, faz. Meu Deus, meu Deus. Olha isso, é o doce, é o doce. Mas tá bom, Clem, tem que perder gol agora, viado. Você viu, cara? Marca lá outra ponta lá, TG. Lá embaixo, TG. Isso. É agora, mano, é agora. Acabou pra eles, acabou. Acabou, meus amigos. Ah, subiu, mano, não. Que fase, que fase, mano. Baixinho, baixa. Ah, velho, eu vou ter que pegar. Uou! É a Taylor! Vamos, caralho. É, tem que ter um ponto. Vou subir, rapaziada. Mano, isso, que é isso? Mano, vamos aí, meu time. Vamos aí, meu time. Bora lá, mano, bora lá. Tá bom. Tá bom, a gente sabe que você sabe driblar. Agora eu toco. Quebrou, quebrou, quebrou o controle. Não, 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 não vou tomar, não vou tomar, meu time. Fez eles, páreiro, é possível, velho. Botou pra dançar. Eu vou comemorar com o time. Ih, 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 quebrou, mano. Que isso, mano? 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 É pra consagrar as drogas. É pra consagrar as drogas. Toma aí, ó. Boa, meu time. Caralho, cara, hein? Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, mano. W no chat, fala... Galera, aqui não tem jeito. Tá pronto, o gol, tá assim. Aí, ó, os caras estão prontos. Ô, já tá uma crescida aqui também, irmão. Espero que você esteja bem alinhado com o seu time aí. Mano, o goleiro foi o melhor do time. Porque hoje nós vamos passar passando. Vou chamar os na terra aqui. Meu Deus, velho. Olha a situação do time, velho. Nossa, 1x0 aqui, seco. 1x0, tipo assim, sem risco de mais gols, tá ligado? Crise, crise, né? Crise. Vou ter que adicionar aqui. Ninja foi MVP? Foi mesmo? Foi, cara. Eu sou o melhor do time, pô. Cara, eu vou mudar a minha build aqui, velho. Tá muito... A gente vai pegar uma ptupada, velho. Olha, os caras estão prontos. Cê é louco? Cê é louco? Cê acha que eu vou ficar dando a vida aqui num jogo que eu sou péssimo? Já cheguei no P2W, ô, Paivinha? Papo reto. Agora cê amassou todo mundo, viado. Mas até agora eu não consegui mostrar um P2W aqui, mano. Tá foda, velho. Eita time, irmão. Deixa eu mandar o Discord pros caras aqui, velho. Eu vou trocar build aqui. Ô, cê tá me ouvindo, cara? Tão, tá me ouvindo, né? Eles arrumaram a lateral? Não. Eles tão buscando o jogo lá, qual que é a das ideias? Não, pera aí, tem que explicar pra eles aqui, ó. Deixa eu mandar. Convidar, copiar. Gago. Mandeiro.